Segundo os ensinamentos da doutrina dos espíritos, Deus impõe a todos nós, espíritos, o retorno à vida física para nos fazer alcançar a perfeição, a plenitude da felicidade. E o princípio da reencarnação é, pois, uma consequência necessária da lei do progresso. E a lei da reprodução, que é uma lei divina, natural, propicia ao espírito o retorno aos palcos da vida física para que ele possa dar prosseguimento à sua caminhada ascensional. Toda vida biológica é orientada por uma programação superior calcada na lei do amor. Nós vamos, então, aqui buscar algumas questões do livro dos espíritos para entendermos melhor o assunto que vamos abordar hoje. Na questão 693, Kardec pergunta, as leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Respondem os espíritos superiores. Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. A doutrina espírita trata de forma clara e objetiva a respeito do abortamento na questão 358 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A resposta, a crime sempre que transgredis a lei de Deus. A mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores Allan Kardec na questão 880 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta, o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga os espíritos superiores. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. As ciências contemporâneas, por meio de várias contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida se inicia. E a doutrina espírita firma essa certeza definitiva estabelecendo uma conexão, uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, quando oferece registros de que o ser é preexistente à concepção e sobrevivente à morte biológica. Precisamos, portanto, nos conscientizar de que o acaso não existe na lei divina. Uma gestação inclui toda uma preparação criteriosamente programada, beneficiando o reencarnante e a família que o irá receber, mesmo sendo uma reencarnação compulsória ou especial, quando o reencarnante não tem consciência da experiência que irá viver devido ao seu estado de perturbação e desajuste íntimo. É sempre, vamos dizer, um presente dos céus, tanto para aquele que vem, como para aquele que recebe o que vem. Porque é um momento de grande aprendizado para ambas as partes, um momento de crescimento, de reconciliação, um momento em que o nosso espírito se ilumina através das provas que enfrentamos. O espírito reencarnante pode ser alguém que lhes foi muito caro no passado, ou um adversário que os pais podem transformar num grande amigo e aliado. Por isso que é uma oportunidade maravilhosa receber um filho de Deus nos nossos braços. Muitas vezes, ali está a nossa carta de alforria, o processo da nossa libertação verdadeira, quando fazemos as pazes com adversários de antanho e temos condições de caminhar melhor nas estradas que nos esperam no amanhã. O reencarnante lutou muito para conseguir encarnar e o abortamento pode constituir para ele um sofrimento muito grande. Nós não podemos imaginar a situação de um espírito no mundo espiritual, quando ele se encontra acicatado pela culpa, pelo remorso improdutivo, pelas lembranças desagradáveis de um passado que o acompanha muito de perto. Então, quando ele retorna ao campo físico, ele recebe o anestésico do esquecimento. Então, nesse momento, ele sente um grande alívio, porque ele vê a oportunidade de começar uma nova existência. Os espíritos protetores jamais deixarão de assistir e amparar seus tutelados nas lutas evolutivas, quando a mulher, muitas vezes, enfrenta sérias dificuldades para manter a gravidez. Então, é justamente essa falta de conscientização que leva o ser humano a cometer esse grave delito. Nós acreditamos, sinceramente, que quando a mulher comete o aborto, ela não tem consciência das consequências do ato que ela está praticando. Nem para ela, nem para a criança que está sendo rejeitada. Porque se ela tivesse consciência, se ela tivesse um conhecimento mais amplo acerca dos resultados daquele ato, ela não faria. Nós temos a certeza disso. É uma desinformação, uma falta de instrução, falta de orientação e falta de conscientização. Porque, muitas vezes, a pessoa que pratica o aborto, depois de muito tempo, quando ela toma conhecimento de tudo aquilo que envolve aquele ato, com certeza, ela jamais repete o ato. Porque aí ela passa a ter um conhecimento com detalhes de todo o processo que a envolveu, assim como envolveu o espírito que deveria reencarnar. Por isso, aqui não cabe nenhum julgamento nosso, nenhuma condenação a qualquer pessoa que tenha cometido o crime do aborto. Se fez é porque não sabia o que estava fazendo. Não tinha consciência das consequências dos próprios atos. Então, o que a gente pede é que a pessoa procure reparar o delito, deixando que o reencarnante volte. Ou então, se isso não é mais possível, vamos ajudar as crianças, vamos nos dedicar a um amparo aos necessitados, vamos ajudar os aflitos e os desnorteados na existência humana. É uma forma de nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência e perante a consciência cósmica. Três são os argumentos mais fortes, que a cada dia buscam o convencimento de todos os setores da nossa sociedade para a legitimação do aborto. Vamos ver quais os argumentos mais fortes. O argumento feminista, que se baseia no direito da mulher de dispor livremente do seu corpo. Em primeiro lugar, nós temos que entender que esse corpo não é bem nosso. Ele é um empréstimo da divindade. Todos os bens da terra são empréstimos. Nós somos usufrutuários dos bens da vida. Nós temos usufruto. Nós não somos proprietários. Então, esse corpo nos é emprestado para que nós possamos fazer uso dele e, consequentemente, iluminar a nossa alma. E, quando nós tomamos emprestado algo, é bom que a gente cuide muito bem desse instrumento que nos emprestaram, para que nós, ao devolvermos o instrumento, nós não o devolvamos com lesões, e nem sem o comprometimento de termos eliminado qualquer ser para o qual ele vinha servindo de abrigo. Então, quando a gente comete, muitas vezes, um delito, ele pode, o nosso corpo pode vir a ser lesado. Então, para nós sanarmos essa lesão, é preciso que nós reparemos o ato praticado. Em segundo lugar, o corpo que a mulher abriga não é o seu corpo, nem extensão do seu. O ser que se desenvolve no seu ventre é uma pessoa constituída de corpo e alma, é um sujeito de direitos. Tanto é que existe um mecanismo bioquímico de defesa do feto. Ele produz uma enzima capaz de eliminar triptofano, que é um aminoácido que ativa a produção de células de defesa da mãe. Precisamente por ter um patrimônio genético exclusivo, por ser tão distinto da mãe, ele necessita produzir substâncias apropriadas para poder manter-se vivo dentro do útero, fugindo do perigo de ser eliminado pelo sistema imunológico da hospedeira. Se ele não produzir essa enzima, ele pode ser eliminado, porque ele é um corpo estranho. Ele não faz parte, ele não é um apêndice do corpo da mãe. Ele não faz parte do corpo da mãe. Ele apenas busca alojamento no corpo materno. Ele busca abrigo, ele busca assistência, amparo, para que ele possa ter a sua vida biológica. O outro argumento, o argumento eugênico, que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de deficiências físicas ou psíquicas. A questão 372 do Livro dos Espíritos é bastante elucidativa nessa questão. Que objetivo visa a providência, criando seres portadores de necessidades especiais? Os que habitam corpos deficientes são espíritos sujeitos a uma reeducação, sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Fica evidente desse modo que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasça em um lar, cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência educativa. Quando alguém recebe uma criança portadora de deficiências graves, seja no campo físico ou na área mental, essa família, na maioria das vezes, tem comprometimentos com a questão. Muitas vezes foram cúmplices no passado, muitas vezes foram também responsáveis pela ação nefasta que culminou na deficiência do reencarnante de hoje. A não ser que sejam almas muito evoluídas, verdadeiros missionários. Os missionários aceitam receberem seus braços amoráveis, pessoas necessitadas de se reajustar perante a lei, num ato de caridade, de amor, de bondade extrema. Mas, quando não somos missionários, nós estamos diretamente ligados à questão que deu como consequência à deficiência do ser que está vindo. Então, é um processo de libertação para a família e para o ser que reencarna. Emmanuel, através da mediunidade, Chico Xavier, apresenta no livro Consolador, a questão 39, que trata também do assunto. Quais as causas do nascimento de deficiências graves entre os homens e entre os animais? Ele responde, entre os homens, esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras e constituem a luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como também para o espírito encarnado. Então, é o momento da purificação, tanto do espírito que está vindo, como dos pais que o recebem. Porque é o momento em que nós estamos nos reajustando diante da lei do amor, que nós um dia desrespeitamos. E todos nós temos o direito de nos reajustarmos se nós cometermos um erro. e nós, muitas vezes, formos acometidos por uma lesão grave. O que nós vamos desejar? Nós vamos desejar que aquela lesão desapareça, que nós possamos novamente conquistar a consciência tranquila, que nós possamos novamente viver felizes. É o desejo de toda criatura humana. Então, quando nós recebemos essa criatura portadora de lesões graves, nós estamos, na verdade, abrindo os braços para um filho de Deus que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda para que ele possa ser feliz outra vez. Uma pessoa que muitas vezes comete o suicídio, uma pessoa que às vezes comete um erro grave, ela tem o direito de se regenerar perante a lei. Ela tem o direito de se recuperar, de ser novamente saudável, de recuperar o seu corpo saudável. Ela tem esse direito. E a reencarnação é que propicia esse momento. Porque a reencarnação, ela atua como se fosse uma cirurgia corretiva. O corpo físico age como um exaustor, como se fosse um purificador. Aspira as energias deletérias e permite que o espírito esteja bem outra vez. Nós vamos relatar um caso verídico que nos é contado pelo doutor Ricardo de Bernardi e que nós encontramos no livro Aborto à Luz do Espiritismo. Ele foi testemunha de um caso que realmente aconteceu, um casal espírita. Eles haviam se casado e a mulher engravidou, eles ficaram muito felizes, até o momento em que foram feitos os exames pré-natais. E no exame foi detectado que a criança era portadora de anencefalia. Acho que todos nós sabemos o que é anencefalia. Quando o bebê, quando o embrião, está privado de algumas partes do cérebro. Na verdadeira acepção da palavra, seria sem o encéfalo. Mas, normalmente, ele não vem assim. Muitas vezes, ele está destituído de algumas partes do cérebro, mas o tronco cerebral está intacto. Então, eles ficaram, com certeza, tristes. O médico aconselhou que eles praticassem o aborto. Porque aquela criança iria viver poucas horas, alguns dias apenas, e não iria resultar em nada. Mas, como eles eram espíritas e tinham algum conhecimento sobre o assunto, eles se negaram a praticar o aborto, mas guardando no íntimo aquela esperança de que os exames estivessem errados. E, passou-se os nove meses, eles envolvendo aquela criança com muito amor, uma vibração de muita ternura, muito carinho. A mãe conversando com o bebê o tempo inteiro, tentando irradiar para ela tudo o que de melhor ela possuía. E, depois dos nove meses, nasce a criança anencefala. Ela viveu apenas 84 horas. E, depois, morreu. Claro, deixou os pais muito tristes. O tempo se passou. E, um dia, os dois estavam em uma reunião mediúnica, quando se manifestou o espírito de uma menina que quis falar com o casal, dizendo que ela havia sido aquele espírito que reencarnara durante os nove meses de gestação. e agradecendo muito os pais, dizendo que aquele tempo em que ela ficou no claustro materno foi-lhe de grande importância para o seu reajustamento, para o seu sorregimento. Que ela sentiu as vibrações amigas que partiam dos dois. Sentiu o carinho e a ternura que eles irradiavam. E aquilo tudo atuou como uma cirurgia de correção. E ela, então, diz ainda que ela novamente gostaria de voltar. Só que, dessa vez, voltaria sem deficiências, sem lesões, graças àquela reencarnação anterior. E os pais aceitaram. Dois anos depois, nasce a menina. Perfeita. Sem nenhuma deficiência. Nem física, nem mental. Uma linda menina de olhos verdes e cabelos castanhos que foi capaz de proporcionar muita felicidade aos seus pais. Aí a gente pergunta, será que não vale a pena ajudar alguém portador de grave deficiência, que às vezes vai viver poucas horas, mas que vai voltar para o mundo espiritual em condições de seguir um caminho diferente e retornar novamente à vida física? Desta vez, para viver uma vida normal. O argumento legal que reconhece o direito do aborto diante de uma gravidez proveniente de estupro. Agora nós vamos perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Não tem como nós sanarmos um ato de violência com uma violência ainda maior. Por que imputar-lhe a responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta em condições de criar a criança, cabe à sociedade, aos órgãos governamentais, facilitar e estimular a adoção da criança nascida em vez de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher, porque é um ilusório conforto psicológico. Nós não nos sentimos confortáveis fazendo uma coisa dessas. Muitos julgam encontrar justificação moral para o abortamento por ser uma gestação resultante de uma ação criminosa. Baseiam-se na suposição, sem fundamento, de que levá-la a termo implicaria em dar existência física a um criminoso, posto que é filho de um criminoso. Estamos totalmente enganados quanto a isso. Através dos ensinos da doutrina espírita, nós podemos compreender o equívoco. O filho de um criminoso não será necessariamente também um criminoso. Assim como o filho de um homem de bem também não será imune ao erro e até ao crime. Outra questão. Muitas vezes, o espírito abortado é um amigo espiritual que está vindo, tentando amenizar aquele momento de violência que a criatura querida sofreu, tentando oferecer momentos felizes no futuro. E, às vezes, nós desconhecemos isso. Essa outra particularidade do assunto. Muitas vezes, nós somos acompanhados por amigos espirituais maravilhosos que não conseguem evitar determinadas controvérsias na nossa vida, determinados contratempos, determinados acontecimentos nefastos, quando eles não conseguem, porque, às vezes, nós atraímos com a nossa própria história registrada em nós, eles tentam amenizar de alguma forma e, imediatamente, buscam o cláusulo materno impedindo que outra criatura adentre esse ninho materno e tentam, de certa forma, sanar as consequências daquele ato de violência. E nós perdemos a oportunidade maravilhosa de conviver com uma pessoa que, com certeza, iria nos auxiliar enormemente. Muitos outros argumentos são utilizados para tentar justificar a prática do aborto ou a sua legalização. São problemas financeiros, questões profissionais, muitas vezes, a prática do adultério, quando a pessoa, a mãe, quer esconder o fruto do adultério, preocupação com a carreira profissional e muitas outras questões que não é possível nós falarmos agora, dada a exiguidade do nosso tempo. Mas a doutrina espírita apenas recomenda o aborto terapêutico, isto é, o que tem por móvel preservar a vida da gestante quando em real perigo. Está na questão 359 de O Livro dos Espíritos. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda, preferível se sacrifique o ser que ainda existe, encarnado, a sacrificar-se o que ainda não está encarnado. Mas com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação desse tipo de abortamento. Porque há casos e casos. Há casos em que a gravidez pode ser levada adiante sem maiores problemas, nem para a mãe, nem para o reencarnante. Como já aconteceu, de uma senhora portadora de uma lesão cardíaca, valvular, ela foi acompanhada por um médico homeopata durante todo o processo de gestação, porque os outros médicos aconselhavam que ela praticasse o aborto, já que ela era portadora de uma lesão grave. Ela não queria ficar sem o filho, ela queria ter aquela criança. E esse médico homeopata deu-lhe toda assistência e ela teve a criança, não teve problemas de saúde, e a criança nasceu muito bem, com muita saúde. A segunda foi um caso de uma grave cardiopatia congênita, uma mãe que lutou muito também para ter o filho, mas não foi possível. Ela teve que fazer o abortamento para salvar a própria vida. Então, há casos e casos. Então, até mesmo nesses casos, deve-se ter muito cuidado, fazer-se muitas análises, vamos fazer muitas orações, pedir muita ajuda, buscar a opinião de vários especialistas para ver realmente o que se deve fazer. Por que o espírita é contra o aborto? Porque está convencido de que a vida é um bem indisponível. Sabe que a vida tem planejamento superior. Todo espírito tem o direito de passar pelo crisol das encarnações sucessivas. Tem a convicção de que o zigoto ou célula-ovo é um sujeito de direito. Reconhece os direitos do embrião, deficiente ou não. Abomina a violência e depende de um amplo programa de planejamento familiar. Aborto, a reabilitação da falta é muito importante para nós, se nós já tivermos praticado o aborto. Vamos nos reabilitar perante a nossa própria consciência, perante a consciência divina. Ante a queda moral, não devemos condenar ninguém nem a nós mesmos, como nós já dissemos aqui anteriormente. O que se pretende evitar é a execução de um grave erro de consequências nefastas, tanto para o indivíduo, como para a família, como para a sociedade. Como disse Jesus, eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Nós lembramos aqui a assertiva do nosso grande mestre. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva, a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação, mediante relaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade, da dedicação ao próximo necessitado. Nós vamos nos lembrar aqui do exemplo daquele médio, o doutor Netson, ele praticou, ele particularmente, como ele próprio diz no discurso que ele fez, praticou 5 mil abortos, ele pessoalmente. Sob as suas ordens, foram praticados mais de 60 mil. Ele era diretor da maior clínica de aborto do mundo que fica em Nova York. Mas, um dia, ele deixou essa clínica e foi, disse em outra clínica, também em Nova York. A partir daí, ele começou um estudo detalhado sobre o feto e ele se deu conta de que o feto é um sujeito de direitos, é um cidadão como qualquer outra pessoa. Os pesquisadores, os estudiosos, chegaram à conclusão de que o feto, ele tem vida emocional própria, ele sente emoções, ele sente dor, ele sente prazer, desprazer, tristeza, angústia, ele capta os estados emocionais da mãe e eles têm um contato muito grande com a mãe. Através de estudos pormenorizados feitos nessa área, eles chegaram à conclusão de que esse ser minúsculo está dentro de nós, muitas vezes, em desenvolvimento, tem uma sensibilidade muito grande. Então, muitas pessoas que, portadoras de traumas severos, já na idade adulta, foram levados a terapeutas que fizeram regressão de memória até o útero e eles perceberam que o trauma deles estava no momento da gestação, quando foi feita uma tentativa de aborto e eles registraram. Está no livro O Clamor da Vida da doutora Marlene Nobre. Eles registraram e contaram com inudências o que aconteceu. Significa que eles ouviam, sentiam, percebiam tudo o que estava se dando à sua volta, embora eles estivessem ainda com o corpo em trabalhar. Então, nós vamos fazer como fez Celestina, que também praticou inúmeros abortos quando ela trabalhava num prostíbulo de luxo em Lisboa. Ela é também ignorante, desinformada, sem qualquer orientação, praticou inúmeros abortos para continuar na sua vida de prostituição, sem saber o mal que estava fazendo a si própria e a outras pessoas. Celestina, então, acabou desencarnando prematuramente aos 30 anos em virtude de uma tuberculose. Ela volta ao mundo dos espíritos e lá ela é sediada pelas criancinhas que ela havia abortado. Só então ela se dá conta do grave delito cometido. E numa oração ela pede a Deus para voltar ao mundo físico e ter a oportunidade de se reabilitar, ajudando todas as crianças necessitadas, órfãos e desamparadas. E ela volta na condição de freira, faz um trabalho maravilhoso, vive pelas crianças. E depois, já numa idade bem avançada, vitimada pela gripe espanhola que ela adquiriu em contato com as crianças enfermas, ela volta ao mundo espiritual, mas já volta vitoriosa, triunfante. e depois ela retorna novamente em Portugal e se casa com um diplomata. Quem era ele? O mesmo senhor que havia explorado naquele prostíbulo em Lisboa e que havia muitas vezes estimulado ao aborto. E os dois se casam, mas ela não pode ter filhos ainda, consequência do aborto praticado. E eles, então, adotam seis crianças e passam a cuidar dessas crianças com muito amor e são muito felizes. Então, isso é o que nós devemos fazer, reparar o mal praticado. Vamos nos unir nessa causa maior que é a causa de Jesus. Vamos juntos seguir no encalço desse ideal sublime em defesa da vida. E vamos lutar para que a lei do amor possa ser implantada na terra como reflexo da divindade no coração de cada criatura. Esse é o nosso dever. Jesus nos conclama a ele. O mestre nos convida. Vamos nos dar as mãos e vamos nos unir nessa cruzada de amor em prol de um mundo onde a paz possa irradiar do nosso coração e alcançar o coração de todas as criaturas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os amigos espirituais possam estar em conexão conosco nesse trabalho árduo, muitas vezes difícil, mas um trabalho sublime de reconstrução do mundo. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.